E finalmente, um recurso muito aguardado está prestes a chegar no WhatsApp. No ano passado, o aplicativo ganhou um recurso de chamada de voz, então você pode fazer uma ligação para um amigo, para alguém dentro do aplicativo. Assim, economizando com ligações, com créditos no seu celular e assim vai. E qual o recurso que está sendo muito aguardado? O recurso de vídeo chamada. No começo desse ano, saiu uma versão beta do WhatsApp, que estava incluso esse recurso de forma bem limitada, não funcionava direito, porém, ao que deu a entender, saiu sem querer, porque alguns dias depois eles retiraram essa função. Mas, agora, o recurso está disponível na versão beta do WhatsApp para o Windows Phone. Usuários do Windows Phone já estão testando esse recurso, lembrando que na versão beta, e funciona de forma muito simples. Vocês estão vendo aí um print de como que é o recurso. Tem lá um botão para iniciar a chamada, para finalizar a chamada, outro botão para você trocar a câmera, câmera frontal e câmera traseira, e um botão para você silenciar aquela ligação. Extremamente simples, bem parecido com o Duo, um aplicativo que foi lançado pelo Google alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Enfim, então, se está na versão beta do WhatsApp para o Windows Phone, é bem provável que nas próximas semanas, próximos dias, essa versão beta chegue ao Android e também ao iOS, ao iPhone e iPad. Então, isso é muito legal, porque, quer dizer que, realmente, em breve, a gente vai ter aí a função de videochamada, tá? Algo muito bacana, que já existe há muito tempo em outros programas, outros aplicativos, como Skype. Se não me engano, tinha até no MSN, né? E até hoje não tem ainda no WhatsApp. Mas, felizmente, agora o aplicativo vai ter essa função, que é muito interessante para você, além de ter a voz da pessoa, ter também a imagem da pessoa, ver a pessoa, deixa a conversa muito mais interessante. Enfim, então é isso. Assim que o beta estiver disponível para Android e iOS, eu trago um vídeo para vocês e até mostro em vídeo como é que funciona um recurso. Beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.